Olá família amada, sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações e inscritos, quem não é inscrito também saúdo, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 11 de janeiro de 2020, são 14 horas e 6 minutos. De acordo com o G1, eu vou deixar o link logo abaixo desse vídeo para quem quiser acompanhar, suposto balão satélite do Hugo cai entre Quaraí e Alegreti. Alegreti, vamos lá, vamos à sequência de fotos. Fostas tiradas desse balão do Hugo, que caiu aqui no Brasil. Depois eu vou fazer comentários. Possui várias placas, se alimenta de energia solar, muito interessante. Ainda bem que foi no campo, não foi na cabeça de ninguém, não é? Não foi na casa, não foi em cima de um carro. Ainda bem que foi no campo. Quando caiu, vamos fazer a leitura e interar a respeito desse assunto. Vamos saber o que aconteceu de uma forma bem precisa. Muito calor aqui no Rio de Janeiro, era de se esperar. Muita chuva atingindo a região serrana do Rio, principalmente Petrópolis, a coisa está feia. E isso daí eu ainda cansei de avisar no canal, que a cada ano que passa, devido ao aquecimento dos mares, enfraquecimento do campo magnético, vamos passar por essas situações. Calor excessivo e inundações excessivas. Isso vai, a cada ano que passa, vai ficando mais intenso. E quero divertir também, para março. Março a situação vai complicar. Porque março é a temporada de enchentes. Equipamento foi encontrado por moradores da região na tarde de sexta-feira, dia 10. Então foi dia 10 que foi encontrado esse equipamento. Suspeita é de que ele faça parte do projeto LUM, da Google. Atualizado apenas uma hora, o canal fazendo de tudo para informá-los. Com velocidade. Um balão parecido com um satélite caiu na tarde, sexta-feira, dia 10. Em uma... ou seja, foi ontem, né? Foi ontem. Hoje é dia 11? Foi ontem. Hoje é sábado já, hein? Caramba! Então foi uma propriedade entre a cidade de Quaraí e Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A suspeita é que se trata de um equipamento do Google. Segundo uma publicação do Metsul no Twitter, o balão fica na estratosfera a uma altitude de cerca de 20 quilômetros. Várias imagens. O historiador e diretor do observatório, Cosmos Herman Mostarro, disse que entrou em contato com o Google e confirmou que se trata de um balão do projeto LUM. O projeto é uma iniciativa do Google para levar a internet para propriedades rurais e regiões de difícil acesso. Ainda segundo o historiador, o LUM está em fase experimental, mas algumas pessoas já fazem parte dos testes. O balão teria caído no dia 5 de dezembro em Porto Rico. As baterias são fotocelulares e podem ficar 100 dias no espaço em média. Muito interessante. O equipamento encontrado em Quaraí teria caído depois de 36 dias no espaço e já está sendo retirado do local. Então vamos prestar atenção nesses detalhes. Se o balão tem capacidade para ficar 100 dias no espaço, que é o limite da bateria, esse já só ficou 36 dias. Qual seria o tipo de problema que esse satélite apresentou? E esse equipamento, vou chamar de equipamento, que esse equipamento apresentou? Qual foi a falha? É isso aí que eu gostaria de saber. Hoje eu entro em contato com o Google, que disse que irá posicionar sobre o assunto. Tá, mais nada na redação. Só isso. Não se fala mais nada. Caso a Google não disse mais nada. Eu acredito no seguinte. Eu venho estudando a inversão de polos magnéticos. E o enfraquecimento do nosso escudo. O enfraquecimento do nosso campo magnético. Embora que isso já foi profetizado pelas profecias. Teve uma espiritualidade que disse que isso iria acontecer. O nosso escudo iria se enfraquecer. Meteoros aventariam com mais intensidade. Que a radiação solar também atingiria o nosso planeta com muito mais intensidade. E isso, pelo que eu estou vendo, está acontecendo. Eu acredito no seguinte. Principalmente aqui no Brasil. De acordo com o conhecimento da grande maioria. Está acontecendo um fenômeno chamado AMAS. Anomalia magnética do Atlântico Sul. Então, possui um buraco bem em cima de nós. Um buraco no tempo magnético. E está acontecendo auroras boreais incomuns. Que estão desafiando os cientistas até da NASA. Já foi profetizado que os cientistas iriam ficar perplexos com os acontecimentos dos dias finais. Antes da vinda de Cristo. Isso está acontecendo. Tá. Pode ter acontecido um curto circuito devido ao excesso de carga eletromagnética vinda do Sol. Porque esse balão deve ter passado justamente próximo ali a AMAS. Que é o enfraquecimento do campo magnético. Um enfraquecimento que tem no escudo magnético. A radiação solar passa com muita quantidade. E aí, resulta nessas situações. Causa pane no sistema elétrico. E isso também serve para aviões. Também é perigoso. Tanto é que a própria NASA evita que seus satélites passem ali pela AMAS. Tanto é que os satélites são revestidos de chumbo. Para poder evitar essa sobrecarga extra de eletricidade. Porque o Sol, para quem não sabe, o Sol emite eletricidade também. Só que esse conjunto todinho, raios UV, eletricidade, raios gama, isso tudo fica lá para cima. Explode no escudo eletromagnético. Então, ultrapassa só a minoria para a atmosfera. Agora, o escudo magnético estando enfraquecido, as partículas solares vão vir com mais intensidade. Isso pode causar. Por isso, quando tem explosões solares, transformadores explodem. Acontecem problemas em usinas, em estações, subestações de energia. Isso está sendo frequente. Já está começando a ficar frequente, o que aconteceu em Porto Rico. E, dia 10, foi encontrado esse aqui. Foi encontrado esse aqui. No Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, isso está ficando mais frequente. Então, temos que observar. Porque os estudos, até o momento, não estão desapontando. Lembrando que, em questão de meses atrás, também caiu um. Parece que foi na Amazônia. Quero aproveitar e fazer um breve comentário a respeito de águas contaminadas. No Rio de Janeiro, até fiz um vídeo a respeito, que a água estava com uma coloração. Até tem uma reportagem aqui no G1. Uma coloração. Estranha, parecendo urina, parecendo cerveja. Eu levantei hipóteses de ser até mesmo enxofre. A CEDAI disse o seguinte. Vejam só o que a CEDAI falou. Tem hora que trava aqui. Internet fraca. E isso tem a ver com algas. A CEDAI começa, na próxima semana, o tratamento com carvão ativado na água do Rio de Janeiro. Durante toda a semana, os consumidores de várias regiões do Rio reclamaram da aparência do cheiro da água. E alguns reclamaram, relataram até casos de mal-estar. Então, a CEDAI vai colocar carvão ativado no tratamento da água. Então, vejam isso. A CEDAI detectou a presença da enzima geosmina, liberada por microalgas, que em contrato com o micro-organismo, altera o gosto cheio da água, mas informou que ela não prejudica a saúde. É, vão fazer um tratamento à base de carvão ativado. Então, outra hora, eu faço um vídeo a respeito. Eu fiz só um resumo. Para aproveitar o assunto, que o canal também está de olhos nessa situação da água. O canal está de olhos também na região desse petróleo cru, que está chegando aí em vários locais. Em várias praias brasileiras, a grande maioria das praias brasileiras foram afetadas por aquele óleo, que até então não tem uma resposta, uma solução. Quem gostou, dê um like, inscreva-se e aperte o sininho para receberem notificações. Os terremotos não param. Porto Rico está sendo atrocidado por terremotos. Atrocidado. Terremotos também na Turquia. Várias falhas geológicas acordando. E vamos continuar de olhos. Paz e luz a todos e até a próxima.